Dois homens são presos pela polícia civil por tráfico de drogas em Sapiranga. Festa das Rosas, acompanhem como estão os preparativos no Parque do Imigrante. E ainda, evento da CVC reúne agentes de viagens da empresa do Sinos e Paranhana. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro, e o Repercussão Notícias já está no ar. Olá! Dois homens são presos pela polícia civil durante busca e apreensão em Sapiranga. A ação da polícia civil foi realizada nos bairros Centenário e Santa Fé. Um homem de 41 anos e outro de 37 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eles foram encaminhados ao sistema prisional. No próximo sábado começa mais uma edição da Festa das Rosas, e nós vamos conferir como andam os preparativos para o evento. O Parque do Imigrante está recebendo a montagem das escrituras, palcos, áreas de expositores, praça de alimentação, que estão a todo vapor para receber a festa. Cuidados com a jardinagem e, é claro, com as rosas que já embelezam o local. Evento da CVC reúne agentes de viagens da empresa do Sinos e do Paranhana. A CVC Viagens com lojas em Sapiranga, Campo Bom, Taquara e Igrejinha realizou um workshop na última terça-feira para os seus colaboradores da região. Na ocasião, foram apresentados os diferenciais da Rio Hotéis, rede hoteleira com unidades no Caribe e por diversos países no mundo. Quem trabalha com turismo, eu sempre digo que realiza sonhos, e quem realiza sonhos tem que estar preparado para isso, né? Então, essa é a ideia de manter nosso quadro atualizado e informado. Líder do mercado de vendas em todo o país, a CVC cresce a cada ano. Adalto Serafim ainda falou em entrevista ao Jornal Repercussão sobre o momento que a CVC vive atualmente em toda a região que controla. Para a nossa surpresa, está num crescimento, né? Porque o turismo tem uma situação diferente, né? Mesmo quando se fala em crise, se fala... Quem tem que viajar e viajar a lazer, ele nunca cancela uma viagem, né? Ele posterga, tá? Então, ele pode deixar de ir nesse momento, mas logo em seguida já volta. Enfim, para nós, o mercado está normal, continua normal. E já agora partindo para uma outra temporada, né? E agora nós vamos às notícias do Vale do Paranhana. Defesa Civil de Paralbé monitora cheias do rio Paranhana. Confira! A equipe da Defesa Civil de Paralbé esteve fazendo monitoramento das cheias do rio Paranhana, nos bairros Mariana e Paraíso e na ponte Paralbé-Tacoara. A situação mais crítica das chuvas observadas nos últimos dias aconteceu na terça-feira, após expressivos volumes de chuva observados no começo da semana. Já na manhã desta quinta-feira, o nível do rio Paranhana já havia descido aproximadamente 2 metros. De acordo com a Defesa Civil, em Taquara, o Rio dos Sinos está a 6 metros acima do nível. Força-tarefa da Brigada Militar realiza prisões por tráfico de drogas em Taquara e Paralbé. Foi encontrado um indivíduo de 23 anos na sua mochila, 13 pedras de crack, 12 pinos de cocaína, dois tijolinhos de maconha, 35 reais em dinheiro e dois celulares. Em outra ação, desta vez em Paralbé, os policiais e uma revista em um senhor de 50 anos localizaram 73 buchas de cocaína e 2.925 reais em espécie. E amanhã tem a edição do jornal Repercussão Paranhana, com os seguintes destaques. Prefeito de Riozinho avalia a proposta que prevê extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. Igrejinha vai receber incubadora tecnológica a partir do ano que vem. Ruas Guaru e Pedro Martins vão receber investimentos em Paralbé. Não perca essas e outras notícias da região. E o Repercussão Notícias fica por aqui. Você pode ficar ligado e informado acessando o nosso site e o Facebook que aparecem aqui na sua tela. Até amanhã. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto